Olá pessoal, meu nome é Américo, CEO da RSE Consultoria. Nós temos uma notícia muito importante e muito interessante para todo o mercado. Tivemos vários pedidos para lançamento do curso preparatório para o concurso da Petrobras, que estará selecionando, dentre algumas outras carreiras, a carreira em segurança de processo. Nós da RSE Consultoria nos orgulhamos muito de ter lançado o primeiro curso de pós-graduação em segurança de processo do Brasil. Inclusive, o curso de pós-graduação em segurança de processo, ele é reconhecido no concurso de seleção da Petrobras, dando pontuação diferenciada para os alunos que têm a conclusão de um curso de pós-graduação em segurança de processo. Esse curso preparatório, ele vai compor de uma avaliação dos conceitos de cada tema que vai entrar no edital, com também um debate, uma discussão sobre indicadores relacionados a cada tema. E mais importante do que tudo, é entender o que pode ser perguntado, o que pode ser solicitado de uma pergunta ou de uma avaliação sobre um determinado assunto. Portanto, o objetivo principal, mais do que um curso sistêmico específico no tema de segurança de processo, dessa vez, a RSE, de uma forma pioneira, mais uma vez, no nosso país, estamos lançando um curso preparatório para um concurso importante. Um concurso que pode ser um grande diferencial na carreira daquele profissional que busca desenvolver sua profissão, desenvolver uma carreira numa empresa importante, como a Petrobras, que é uma das empresas referência no nosso país. Um abraço a todos e contem com a RSE Consultoria para o seu processo de formação profissional e pessoal e, por que não dizer, para potencialmente ser um dos engenheiros de segurança de processo da Petrobras. Um abraço a todos.